Nesse vídeo de hoje você vai ficar sabendo a verdade que muitos pastores escondem de vocês acerca do dízimo e das ofertas. Todos nós sabemos que esses pastores são cães gulosos, eles são lobos e estão disfarçados de ovelhas e ganham o nome de mercenários da fé. Eles só pensam em dinheiro. Eu não sei se você já parou pra pensar que a maioria dos pastores são ricos. Eles tem carro bom, casa boa, come picanha quase todo dia, come filé mignon, ele vai pros melhores hotéis, vai pra melhores praias, vai pra melhores cidades, vai pros melhores países. Enquanto todos os membros da sua igreja, coitado, tá pegando ônibus, trem lotado, tá suando, tá sentindo um cheiro de até de pum dentro do ônibus. E quando chega na igreja, esse pastor pega um texto da palavra de Deus, distorce aquele texto da palavra de Deus, transforma aquele texto pra que aquele texto seja um texto de dízimo e de oferta. E nesse vídeo de hoje você vai ver o motivo que eles escondem a verdade, eles não falam, eles não pregam a verdade nas igrejas. E ele se baseia em um texto do livro de Malaquias, onde diz, roubará o homem a Deus a não ser no dízimo e nas ofertas. E você vai entender o porquê e pra quem, por que esse texto tá escrito e pra quem esse texto foi escrito. Então eu peço que você assista esse vídeo até o final pra vocês verem que esses homens escondem a verdade de vocês. Gente, eu vou contar muito com o seu apoio. Se você gosta desse canal, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entregar esse vídeo pra mais pessoas. Não se esqueça, comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião e se você tá chegando pela primeira vez e já está gostando desse vídeo, eu já peço pra você se inscrever no nosso canal. Lembrando que no finalzinho desse vídeo tem aquela oportunidade extra pra você ganhar dinheiro de dentro da sua casa. Você vai trabalhar de dentro de casa desde que você tenha somente um aparelho de celular. Eu vou deixar fixado o link aqui no primeiro comentário. Você clica no link e você vai direto pro WhatsApp da empresa do nosso irmão Ed Fernandes, onde ele vai estar dando todas as instruções pra vocês, tá bom? Então sem mais enrolação, vamos descobrir o que esses mercenários escondem de todos nós. Vamos embora pro vídeo, vamos lá. Cobra de Deus o que ele prometeu, essa é a fé que você tem e muda essa situação, você vai ver que você vai arrebentar. Se você não é sinistra, você vai pro inferno. Você não vai pro inferno, porque se você fosse pro inferno, você não daria o dízimo, você não dá o dízimo porque você ainda não é salvo. Você ganha uma quantidade que é assim, um desafio de fé dizimar, você fica tentado a não tirar o dízimo, mas obedeça a palavra, porque se você tirar primeiro a parte que Deus te pede, você estará santificando todo o resto. Quando eu vejo alguém muito cheio de razão, eu digo, vai ver se o nome dele tá lá, no livro da igreja, como dizem nista, não tá, então não tem valor pra mim. Pode ser ele, quem for, pra mim não vale uma prata furada. Miguel, Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Esta é a arma dos pastores. Quando na igreja se fala em Malaquias, as ovelhas já sabem. Vamos ser tosquiadas. E os pastores dizem, mas está na Bíblia. E digo eu, nós não temos uma doutrina bíblica. A nossa doutrina não é bíblica. Se fosse bíblica, Malaquias serviria pra mim. Levítico serviria pra mim, porque Levítico é bíblico. Malaquias não é bíblico. Mas não serve pra mim. Então a nossa doutrina está nas epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus. Que são a revelação da graça de Deus para a igreja gentírica que vive o novo pacto. Então preste atenção, Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Peso da palavra do Senhor contra a igreja. Contra a igreja no Brasil. Contra a igreja, contra os gentios. Então leia. Peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de... Então, o livro de Malaquias, que está inserido na lei de Moisés, não se aplica ao povo gentílico. É uma sentença contra o povo de Israel. Quem é de Israel, diga baixinho. Aleluia. Então, o que é que os pastores fazem? Pegam Malaquias 3, versículo 8, 9 e 10. E aplicam na igreja, dizendo... Vocês estão roubando o Senhor. Vocês não estão dando o dízimo do Senhor. E eu vou amaldiçoar vocês. Mas esta sentença, não é contra a igreja gentílica. Porque nós não estamos mais debaixo de maldição. Ele nos libertou da lei. Ele nos trouxe agora para a sua graça. Então, quando os pastores vêm com Malaquias 3, 10. Ele está pregando o livro da lei para a igreja gentílica. E a igreja gentílica não pode receber lei. Porque todos os que estão debaixo da lei, disse Paulo aos Gálatas, estão debaixo de maldição. Então, no capítulo 3, vê se tem aí, Miguel. No versículo 8, está aí o que eles aplicam na igreja. Lembre? Mas isto aqui não é para você, nem para mim. Porque nós não somos de Israel. Nós somos da igreja gentílica. Nós somos da igreja do novo pacto. Aonde o sumo pastor é que nos conduz em toda a verdade. Então, olha o que ele diz. Malaquias 3, 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Vós quem? Com quem que ele está falando? Com o de Israel. Diga, não está falando comigo? A carta não é para mim. Vós me roubais. E eles disseram. E que te roubamos? E disse Deus, nos dízimos e nas ofertas. 9. Com maldição sois amaldiçoado porque a mim me roubais. Todas esta nação. Brasil, Espanha, França, Canadá. Não são as nações. Se fosse nações, tinha brecha. Porque nações são mais de uma. Então, estaria incluído aqui a França, o Canadá, a Usárea, a Colômbia, a Luanda. Mas está no singular. Porque está falando com uma nação só. E essa nação é Israel. E nós não somos como Moisés. Isso não aplica na minha vida e nem na sua. Alô, da Zâmbia. E por que que os pastores não pregam isso? Porque são cães gulosos. O seu Deus é o ventre. Estão atrás de tosquear as ovelhas. As suas solenidades são para ganhos próprios. Eles não querem instrução e verdade. Porque se pregarem o que vem para ir para frente, a igreja fica vazia. Eu não tenho medo da igreja ficar vazia. A igreja não é minha. O que te prende aqui não pode ser a cerca. O que te prende aqui é o alimento. Entende-se? Estou pregando aqui sobre o temor do Espírito Santo. Senão Paulo se levanta e vai embora. Está aqui como aferidor. E você deve estar aqui assim também. Não pode permitir que eu pregue o engano em você aí. Alimentando o meu ego. Eu te enganando e você. Você deve estar aqui pela verdade. E é por isso que a igreja se tornou o que é. Porque as pessoas não vão em busca da verdade. As pessoas vão em busca daquele irmão que é muito legal. Ou eu não consigo sair de lá porque lá as pessoas são bacanas. Aqui ninguém é legal. Aqui ninguém é bacana. Aqui a palavra é que nos alimenta. E estamos aqui por ela. E quando alguém errar por nós. Por causa da palavra que nos alimenta. Nós suportamos uns aos outros em amor. Então olha. Com maldição sois amaldiçoado. Porque a mim me roubais sim toda esta nação. A nação de Israel. A carta é para eles. Deus está falando com eles. Esta carta não pode ser aplicada na minha vida. Então olha o que ele diz no versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Você disse que ia me suportar. Deixa eu investir. A casa do tesouro era o templo lá em Jerusalém. Onde os levitas administravam lá dentro. O dízimo era alimento. Dízimo não era dinheiro. Dízimo era a décima parte da plantação dos judeus. Que eles deveriam levar anualmente. Não era todos os cultos. Anualmente eles tinham que pegar 10% da sua plantação. E levar a casa do tesouro que ficava em Jerusalém. Para sustentar os levitas que não tinham herança. E não podiam trabalhar. Porque eles ficavam dentro do templo em Jerusalém. Lá era a casa do tesouro. Neste novo pacto. Paulo disse que a casa do tesouro somos nós. Vaso de barro. Mas com grande tesouro. Dentro de nós. Por que Paulo disse isso? Porque quando muda o sacerdócio. Tem que mudar a lei. Mudaram os pactos. Mudaram-se a aliança. O templo não é mais em Jerusalém. E o templo agora sois vós. O templo do Espírito Santo. Diga, ah papai. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de ministro. Diz o Senhor dos desertos. Se eu não vos abrir a janela do céu. E não derramar sobre vós uma bênção tal. Até que não haja lugar suficiente para recolher-vos. O que estava acontecendo aqui? Como eles estavam em desobediência. Não levando para os sacerdotes. E os sacerdotes em consequência em desobediência a Deus. Deus serrou a janela dos céus. Era um pacto de dente por dente. Olho por olho. Deus agia segundo as obras dos homens. Hoje é ingraça. Deus não age segundo as minhas obras. Deus age segundo a sua graça e a sua misericórdia. Porque o favor agora é imerecido. Então Deus serrou a janela dos céus. Como não chovia. Eles não plantavam. E não colhiam. De uma outra feita. Continuou-se a desobediência. O que ficou? Deus enviou um gafanhoto chamado devorador. O que os pastores fizeram? O que eles lindos de morrer? Pior que os políticos aí. Transformaram o devorador no diabo. É porque o diabo vai na tua casa. Meu amor. Você acha que eu vou sair um domingo para vir num lugar. Ouvir falar da palavra. E o cara dizer que o diabo vai na minha casa. Já não basta os diabos lá em Brasília, meu amado. Ainda vai entrar um outro para comer o que é meu. Meu amado, para comer o que é meu já basta a minha fome. Mas são ameaças. Porque quando eles não pegam na ameaça, ele pega no medo. E as pessoas saem com medo. Ai meu Deus, está vendo o que aconteceu? Está vendo? Foi por isso que você não deu o dízimo. Menina, eu sou dizimista fiel da casa de papai. Dízimos eram alimentos. E que o povo tinha que dar anualmente. Mas por que o senhor prega isso? Porque isso é verdade. E por que os pastores não pregam isso? Porque eles querem enriquecer. É melhor ser pastor do que ser mecânico. O cara abre uma igreja, chama o povo, ameaça. Manda você dar 10% do teu salário. Se acontecer alguma coisa, é porque o pastor é cheio de unção. Se não acontecer nada, você não teve fé. Manda abrir a Bíblia e pregar o Evangelho. Nós vamos dar até... Eu, meu amado, eu dou até... Eu dou minha vida, dou meu carro, dou tudo. Mas se pregar a verdade. Se eu for apacentado com a verdade, eu dou tudo por gratidão. Porque nada melhor do que você andar na verdade. Pastor, mas... Se isto aqui é no Novo Testamento, me perguntam os teólogos. Então, o que Jesus mandou dar no Novo Testamento lá em Mateus 23, hein? Vamos ver. Vamos. Mateus 23, 23. Coloca aí. Vai. Jesus falando com escribas e com fariseus. Preste atenção, você que tem mente iluminada. Jesus está falando com a igreja e com os irmãos. Quem eram os escribas e os fariseus? Os que viviam em Israel. Os que viviam sobre a lei. E os que seguiam a lei de Moisés. Então, eles tinham que dar dízimos. Então, Jesus disse. Ai, de vós, escribas e fariseus hipócritas. Porque dizem mais notas de 50 reais. Notas de 100. Anel de ouro. De brilhante e de diamante. Qual era o dízimo que os escribas e fariseus davam? Diga lá. Olha lá. Hortelã, endro e cominho. Porque isto era o dízimo. Você vê as ovelhas levando. Quem que é isso aí? Saco de milho. Para quem? Vou levar meu dízimo para a igreja. Você vê? Que dízimo? Não era dinheiro. Dízimo era alimento. Então, ele diz. Vocês dizimam a hortelã, o endro e o cominho. E desprezais o mais importante da lei. Ah, dízimo era da lei. Ah, e vocês estão desprezando o mais importante da lei. O juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas. Dá o dízimo do endro. E não omitir aquela. Ah, está vendo? Jesus mandou no Novo Testamento os fariseus dar o dízimo. Olha, eu vou te poupar. Mas deixe-lhe explicar. Mateus não é Novo Testamento. Ah, não. Espera aí. Ah, não. Ah, não. Entrei no lugar errado. Está vendo? Você não prega a verdade. Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. São livros históricos que tratam da biografia do nascimento de Jesus nos dias de sua carne. Porque olha o que explica o escritor dos hebreus. Coloca lá, Miguel. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Para aí. É verdade. Nunca tinha me mostrado isso. Ora, para ser testamento, tem que acontecer a morte do testador. E se o testador está vivo, então não é testamento. Recebe? Recebo? Recebo o entendimento do Espírito na minha mente. Então, enquanto Jesus nos dias de sua carne, o conhecido Emmanuel, estava andando em Jerusalém, ainda era a lei. Porque a lei e os profetas duraram até João. Então, ele estava andando ali, mas ele estava sobre a lei. Jesus nasceu sobre a lei. E nos dias de sua carne, tinha que se aplicar a lei. Porque para ser Novo Testamento, era necessário que intervenha a morte dele. Então, da cruz para cá, aí sim é Novo Testamento. Porque olha o que ele diz em 17. Olha, olha, lê agora. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Então, enquanto Jesus estava vivo. Não tinha Novo Testamento. Ainda era velho. Recebe? Diga, eu recebo. É isso aí. Pastor, mas... Por que que isso só tem aqui? Não. Isso não tem aqui. Isso está aqui. Não está longe de ti. Está na tua boca. Está no teu coração. Eles que não pregam. Aí, toda a doutrina da igreja está inserida aonde? Mateus, Marcos, Lucas e João. Aqui é Novo. Vocês não pregam Novo. Olha, mulher do fruxo de sangue. Desce, Zaqueu. São histórias. Não tem revelação. Não tem doutrina. Então, eles pegam a passagem de Mateus 23, 23. E diz que Jesus, no Novo Testamento, mandou dar dízimo. Mas Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. Porque um testamento só tem força de lei. Quando o testador morre. E o testador, que é Jesus, estava vivo. Em Mateus, Marcos, Lucas. E João. Então, quando você abre da cruz para cá. Você não vê Paulo falando em dízimo. Não vê Paulo obrigando os irmãos. Sendo pesado aos irmãos. Paulo trabalhava. Paulo passou dificuldade. A igreja, sem acusação da lei. Respondeu com gratidão. Não deixava o apóstolo passar a perna. Ele disse, eu recebi tudo. Estou cheio. Desde que Epafrodito me trouxe das vossas mãos. Como sacrifício suave e agradável a Deus. Mas sem imposição. Você entra na igreja duas horas pedindo dinheiro. Você entra na igreja. A ovelha sai tosqueada. Te ameaça. E a ovelha entra dentro de casa. Veio a panela cair. Ela lembra que o pastor disse. Olha o devorador na tua casa. Uma panela que caiu. E é assim que as ovelhas estão fora do pasto. As ovelhas estão no mundo aí. Porque entraram dentro. Eu consigo ver. Às vezes com meus olhos espirituais. Às vezes elas entram aqui. Eu vejo. Caramba. Olha. Mas o cara chega. Passou a máquina. Nem. Porque às vezes eles passam a máquina a um. Tem uns que tosqueam. Mas chega a passar máquinas. E a pessoa entra quebrada. Com vontade de subir. As pessoas querem ouvir tudo. Menos de Deus. Porque elas foram tão tosqueadas. Tão ferida. Só prestaram enquanto tiveram. Só prestaram enquanto podia estar. Que na hora em que elas mais precisaram. Rua. É o vale quanto pedra. Então Deus tirou tudo isso. Então olha. Eles usam uma passagem. E eu fico. Me suporte. Porque isso meu espírito se revolta. Quando uma pessoa deveria ensinar a igreja. Elas usam expressões. Para tomar o dinheiro. O descaramento. E até de algumas igrejas em graça. São tão grandes. Que eles usam uma passagem. Que Abraão deu dízimo. E dizem assim. É. Mas Abraão deu dízimo. Foi antes da lei. Olha só. Olha só. Hebreus capítulo. Volta amigado. Vai, vai, vai. Pode ir, pode ir. Perdão. Pode ir, pode ir. Pode ir. Vai, vai, vai. Aí. Ora. Sem contradição alguma. O menor é abençoado pelo maior. Oito. E aqui. Certamente tomam dízimo. Homens que morrem. Ali, porém. Aquele de quem se testifica que vive. Preste atenção na revelação. O apóstolo Paulo está escrevendo aos hebreus. Quem são os hebreus? Os hebreus são o povo que vive em Israel. Você vê que Paulo tira a sua ótica dos gentios. E escreve uma carta específica para os hebreus. Todo o conteúdo desta carta é para os hebreus. E que serve de observação de conhecimento para mim. Quando Paulo escreveu esta carta. Ele escreveu no ano 65. E o templo em Jerusalém só foi derrubado nos anos 70. De acordo com a profecia de Daniel. Então, neste tempo aqui ainda, aos hebreus. O templo levítico estava de pé. As pessoas aqui em hebreus. Olha. Carta aos hebreus. Neste tempo aqui. No ano de 65. O templo estava de pé. E as pessoas levavam sacrifício. Levavam os seus dízimos. Ainda. Porque o ano 70 da profecia não tinha chegado. E o templo não foi destruído. Então, Paulo está dizendo. Aqui, certamente. Aqui não é aqui em Caxias. Aqui não é aqui no Brasil. Aqui é lá na cidade dos hebreus. No ano 65. Então, eles usam isso aqui. Dizem. Não. Aqui, certamente, tomam dízimos. Os homens que morrem. Mas ali, porém. Aquele que se testifica. De quem vive. Está apontando para Melquisedeque. Quando Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Então, olha o que ele diz no versículo 9. E por assim dizer. Por meio de Abraão. Até Levi. Que recebe dízimos. Pagou. Agora, preste atenção. Você que conhece a graça. Abraão estava representando os gentios. Ou Abraão estava ali representando o sacerdócio levítico. Então, Abraão não foi exemplo para que os gentios dê dízimo. Abraão foi exemplo para o sacerdócio levítico. Que quando Abraão encontrou Melquisedeque. Os levíticos não tinham sido levantados ainda. E Melquisedeque, que era Deus. Estava pré-anunciando o evangelho da circuncisão a Abraão. Olha o que diz no versículo 10. Porque ainda, ele estava no lombo de seu pai. Quando Melquisedeque lhe saiu o encontro. 11. De sorte. Que se a perfeição fosse para o sacerdócio levítico. Porque sob ele o povo recebeu a lei. Que necessidade havia logo de que outro sacerdote. Se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque. E não fosse chamado segundo a ordem de Arão 12. Porque mudando-se o sacerdócio. Necessariamente se faz também mudança de lei. Mudou o sacerdócio. Não é mais o templo em Jerusalém. Não há dízimos em graça. Em graça. É por gratidão. Em graça. Não é como eles colocam. É por isso que a igreja da graça. Não é esse império que está aí. Porque o foco. Não é o dinheiro. Não é o vil metal. Deus não está associado a dinheiro. Eu vou repetir. Você não vai encontrar Deus se relacionando com o dinheiro neste local. Este é o local de exaltação e de conhecimento ao Cristo vivo. Jesus quando nasceu. Ele nasceu entre os animais. Os magos quando foram procurá-lo. Foram até o palácio de Herodes. Querendo saber aonde nasceu o rei e o salvador. A estrela o foram guiando. E foram levando para uma estrebaria. Alguns deles falaram. Mas não pode. Disseram que quem nasceu fala o salvador. O palácio é lá. Como a estrela está apontando para aquela estrebaria. O rei do universo resolveu nascer entre os animais. E decidiu morrer entre os ladrões. Ele poderia nascer no palácio de Herodes. Podia ter sido enterrado na tumba de faraó. Não fez. Para que os homens que tem olhos iluminados entendam. Que a maior riqueza que se pode ter. Não é o vil metal. Ele não quer que ajunte tesouro nessa terra. O que ele te deu é para o teu aprazimento. Para sustentar nas tuas necessidades. Nós não temos ganância financeira. Não há teologia da prosperidade. A nossa maior riqueza está viva. Sentado no trono do universo. Governando todas as coisas pela palavra do seu poder. Em graça não há esta manobra. Esta sede. Este engano. Olha aí o Golias vai cair. Olha este envelope. Tem até um aqui de outro ministério. Olha aqui este envelope. Toma aí. Não é isto. Não é isto. O propósito não é este. O propósito é levar o conhecimento. E libertar as vidas cativas. Amarradas. Ajudar os necessitados. Os aflitos. Este é o propósito da igreja em graça. Somar na vida do outro. É isto que o apóstolo Paulo deixou como ensinamento. Olha lá. Olha lá. Segunda de Coríntios. Pode passar. Pode passar por causa do orado. Senão eles não me suportam. Olha lá. Agora sim. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios. A igreja gentílica. E digo isto. Que o que semeia pouco. Pouco também se fará. E o que semeia em abundância. Em abundância se fará. Sete. Olha. Se eles vão pregar isso. Se o pastor vai abrir isso dentro da igreja. Se o pastor quer abrir igreja para ele não trabalhar mais. E depois vir aqui. Quando alguém perguntar. E o pastor faz o que? Eu vivo da obra. Eu vivo da obra. Mas cadê tua colher de pedreiro? Cadê tua enxada? Cadê tua marreta? Não. Eu vivo da obra de papai. Da obra de papai. Olha. Meu irmão. Com o suor das ovelhas. As ovelhas não podem comprar um remédio. Porque se comprar o remédio. Está roubando de Deus. A mulher bateu aqui. Pastor. Eu queria tanto comprar um gás. Mas o único dinheiro que eu tinha. Eu tive que dar o meu diesel. Eu falei. Minha irmã. A senhora volta lá. Não. Mas que se eu for lá. Então vamos nós dois. Não. Eu falei. Então deixa. Minha irmã. Já. Oi. Manda o dinheiro para a senhora comprar o gás. Minha irmã. Venha na nossa reunião. Venha ouvir a verdade. Não deixe de comprar o gás para sustentar esses lobos vorazes. Deixar de comprar um remédio para sustentar pastor de carro zero. Pastor com os filhos estudando nas melhores escolas. E o povo gemendo dentro da igreja. Vai ver onde eles estão para pregar um evangelho mentiroso. Porque se fosse para pregar a verdade até daria, né? Mas para pregar um evangelho de mentira. Duas horas na quarta. Duas horas no domingo. Duas horas de noite. A ovelha dá ainda é ameaçada. Olha. Se eu pegar você numa igreja dessa. Olha. Eu estou avisando você. Eu vou dar em você, hein? Porque não é possível. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Olha. Olha a diferença. Amado. Vocês sabem. Eu só tenho a quarta série. Mas veja bem. Contribuir é uma obrigação? Não. É uma coisa voluntária, gente. Ora, eu venho aqui. Tenho um ar-condicionado. Tenho uma água. Lugar é legal. O pastor chatinho. Mas tem que suportar em amor. Eu estou vendo que eu estou sendo instruído. Isto me faz bem. Não há ameaças. Eu aprendo. Os irmãos me acolhem. Bem. Esse mês eu não posso dar nada. Poxa. Apertou lá em casa. Eu estou me equilibrando. Pô. Mas eu vou ajudar pelo menos a cooperar com uma água, um café, alguma coisa. Ninguém me impede. Ninguém me cobra nada. Meu amado. Isto é uma contribuição. É isto que o apóstolo Paulo ensinou para este momento da igreja. Cada um contribua segundo 10%. Segundo o que o pastor mandou. Não. O que está aí dentro do seu coração. Eu tenho pessoas aqui que dão 100%. Não. Você não tem noção de pessoas aqui que ganham 2 mil e dão 2 mil e 500. Vão lá. Não. Passou. Porque não pode parar. Não pode deixar. Precisa ajudar. Porque isso é um espírito de gratidão. Porque isto vale muito mais do que qualquer Bíblia em Riste. Porque é tocado pelo Espírito Santo. Se a tua semente não for tocada pelo Espírito Santo, ela não germina. Ela germina quando é o Espírito Santo a tocar. No antigo pacto, o homem tinha que tocar em Jesus. A mulher do fruto do sangue tinha que tocar em Jesus. Isso é no antigo pacto. No novo pacto, é o Espírito de Cristo que toca em nós. Nós somos tocados. Nós somos sensibilizados a ajudar, a fazer, a contribuir. Isto é o Espírito que permeia a igreja em graça. Ele diz, cada um contribua segundo o propósito no seu coração. Ah lá. Não com tristeza. Ah. Me diz. Ah, você vai me suportar mais 5 minutos. 10 horas. Olha, meu irmão. Eu posso lhe garantir. Todos os dizimistas das tal igrejas dão dízimo com tristeza. Tramba, recebi um dinheiro aí. 3 mil reais. Vou ter que tirar 300 reais. Fazer o quê, né? Está na Bíblia, né? É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Cara, puxa. Não é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor para os de Israel. Para nós, os da graça, é esta. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade. Por que é que Paulo estava fazendo isso? Porque Paulo, como saiu da lei, sabia que as pessoas debaixo do Espírito do dízimo, ou dão dízimo ou com tristeza ou por necessidade. Eu não é você que veio de lá. Hein, pessoal? Você veio de lá, você dava pela necessidade da janela dos céus abrir. E não abria nunca. Só abria para quem estava aqui atrás. Para quem estava aqui atrás, abria janela, abria porta, abria telhado, abria casa, abria o mar vermelho. Mas os daí, nunca. Porque era um espírito de barganha que eles colocavam em nós, entendeu? Se eu der, Deus me abençoa. Se eu não der, Deus não vai me abençoar. A graça veio e tirou isso e disse, não, você já é um abençoado com todas as sortes de bênçãos. Entendeu o abençoado? Não existe esse espírito de barganha, ou dá por tristeza ou por necessidade. Não, eu estou dando dízimo lá na minha igreja, lá, porque, poxa, eu quero comprar meu apartamento, cara. Eu quero comprar meu apartamento. Meu amado, se você não trabalhar, você não compra nem bala. É que quando você trabalha, Deus abençoa o fruto do seu trabalho. Ele já abençoou. E você começa a prosperar com dignidade. Isso é de glória em glória. Então ele diz, não com tristeza ou por necessidade. Olha lá que lindo, olha lá, olha lá. Não, volta, volta, volta. É a verdade, não ocorre não. Porque Deus ama ao que dá com... E aí a gente não dava com alegria. Eu nunca dei com alegria. Minha mulher uma vez reclamou. Caramba, me lembro até hoje. 480 reais há 10 anos atrás. Meu irmão, era como 4 mil, 4, 5 mil. Nós tínhamos que pagar uma conta, aquele dinheiro ainda ia faltar. Fervoroso, né, meu irmão? Camisa até aqui. Eu não podia usar de bermuda. E aquela coisa toda, varão de Deus. Peguei o dinheiro tremendo na mão. Eu disse, mulher, vamos acreditar. Deus vai fazer. Deus nunca fez. Porque Deus não quer esse espírito de barganha com ele. Deus não negocia a sua glória. Deus não quer esse negócio de... Deus só vai me dar se eu der, não. Tudo é dele. Meu irmão, o ar que você respira, a sua vida, a sua casa, o seu carro. Tudo é dele. 100% é dele, meu irmão. Deus não precisa do teu dinheiro, meu amado. Deus é rico. Deus... Quem precisa do dinheiro somos nós. Você vê que se Deus vai ficar feliz, você pegando metade do teu pagamento, dando pra ele. Você acredita nisso? Se Deus precisa do teu dinheiro... Quem precisa do teu dinheiro é alguém que entrou aqui, que ainda não fez uma alimentação. Quem precisa do teu dinheiro é alguém que está aqui, que precisa de comprar um remédio. E como isto aqui é um lugar cristão de Deus, um semeia, outro doa, outro faz. E no final tem que ter alguém sensibilizado por Deus a contribuir. Porque isto é o chamado... Olha lá o que diz o 8. Olha o 8. E Deus é poderoso para fazer em vós abundar toda a graça. Afim de que tendo sempre em tudo, em toda suficiência, abundeis em toda obra. Olha, 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 olha. 9, 9, 9, 9, 9. Conforme está escrito, espalhou e deu aos pobres, a sua justiça permanece para... As ovelhas dão. O pastor pega, bota no bolso. A ovelha precisa de um remédio. O pastor diz, a irmã tem pouca fé, precisa orar. O evangelho da graça diz, não senhor. Semearam, você aqui, espalha. E dê aos pobres. E a justiça de Deus, na sua vida, permanecerá para sempre. Eu não ando com medo do Temer. Eu não ando com medo de JBS ou da BRF, de carne estragada. Há uma justiça de Deus sobre a minha vida. Deus vai me conduzindo em triunfo. Uma boa carne ali, em promoção, procura o dinheiro, não tem. Caramba! A carne estava estragada. É! Deus dá livramento, sem você saber, sem você saber. Meu amado, quando você é conduzido em triunfo, todas as coisas cooperam para o teu bem. Nós acreditamos é nisto. Nós não estamos aqui com o intuito gananciosos, visando o teu bolso. Nós estamos aqui te ensinando para que você saia desse espírito de meretrício, de vendilhagem. Dessa barganha que se tornou a igreja evangélica. Ué, mas como o senhor faz então para pagar a conta de luz? É bem, cara, dois ar-condicionado. Eu vou aumentar agora, esse mês, a potência desse ar. Nós vamos pintar, reformar, nós vamos fazer várias coisas, comprar equipamento. Como é que o senhor faz tudo isso? Pelo espírito. Se vim sem, eu espalho os sem. A justiça de Deus permanece. Ele faz, eu não sei como, às vezes tem mês que eu não sei como é. Mas nesses seis anos, nunca faltou absolutamente nada. Nem na minha vida, nem na vida das pessoas que se propuseram a abraçar o evangelho da graça. Não há ameaça, não há dedo em riste, não há nome. Porque nas igrejas bota assim, quem não deu dízimo, bota o nome. E você não toca, não há nada disso, amado. É por gratidão a Deus, é com alegria. Ele disse, tu espalhou o teu aos pobres. Olha, se está escrito, eu creio. Você crê? Você crê? Diga, ah, papai, se está escrito, eu creio. Ele disse, espalhou. Deu aos pobres? A sua justiça permanece para sempre. Você quer aprender a fazer uma renda extra trabalhando de casa? Se sim, escuta o que eu vou te falar. Eu te chamo Téio Fernandes, tá? E é um prazer estar aqui no canal do nosso irmão. E eu vou mostrar a vocês como vocês faturarem através da internet, tá? De uma forma honesta e segura. Sem ter nada a ver com joguinho de aposta, nada a ver com pirâmide, nada a ver com esses bagulho que eu creio que vocês têm visto aí na internet, tá? Que é um trabalho honesto e seguro, onde você vai aprender uma nova profissão, onde você está trabalhando de casa também. Você pode ver essas fraquinhas aqui, foi tudo faturado na internet, ó. 10, 30, 50 mil, trabalhando de casa de uma forma honesta e segura, tá? Eu vou te ensinar a fazer mil, dois mil, três mil reais trabalhando de casa de uma forma honesta e segura, tá? Então, clica aqui no primeiro comentário fixado, tá? No link e me chama aqui nesse WhatsApp, que eu vou te explicar o passo a passo como funciona, tá bom? Veja só esse sprint aqui de aluno, me agradecendo, tá? Não te estimulei os alunos. E o próximo eu quero que seja você também, tá? Então, não perca tempo. Clica agora no link aqui nos comentários fixados e me chama aqui nesse WhatsApp, que eu vou te explicar o passo a passo. Eu mesmo vou te explicar como é que funciona, tá bom? Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.